E no fim de semana, um acidente com a motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã deste domingo em Getúlio Vargas. Olha, o acidente envolveu uma moto e um carro aconteceu no cruzamento das ruas Pedro Toniolo com o Major Cândido Godói, na rotatória próxima à emissora da Rádio Sideral, lá em Getúlio Vargas, na tarde do último sábado. Segundo populares, o veículo vinha pela rua Pedro Toniolo, no sentido centro-bairro, quando foi atingido na porta do motorista por uma moto que vinha pela rua Major Cândido Godói, no sentido bairro centro. O motociclista ficou ferido. Ele foi conduzido ao Hospital São Roca de Getúlio Vargas para exames. Já o condutor do veículo realizou o teste do bafômetro, que resultou em resultado negativo.